O pai, pare o vídeo, depois a gente vai gravar mais de um minuto. O pai, pare de gravar o vídeo, depois a gente vai gravar até aqui. Porque... O pai, o pai não filma mais. Não filma mais, começa de moto. Começa de moto. Pare de gravar. Já parei já de gravar, pai. Tá pausado o vídeo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.